Saudações meu povo, como estão vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez estamos de volta com o nosso Artística de Sempre Só que antes de começarmos com o objetivo do vídeo de hoje, que vocês vão ver depois da intro Eu gostaria de avisar que eu gravo Artística em todas as cestas e também em todas as cestas que nós temos aqui aberto O servidor pra vocês dos subs e é onde também eu estou fazendo toda a live uma abelha diferente, né? Uma ou mais até, eu estou aqui trabalhando com as abelhas bastante em live Principalmente porque é algo um pouquinho demorado e porque eu aprendi a fazer isso em live Então se você aí está vendo que a gente vai mexer com o Forestry hoje e quer aprender sobre as abelhas Vai pra live, não perde esse tempo, vai pra live, o linkzinho vai estar sempre aí embaixo na descrição Ou se não tiver o link aí, se eu por algum motivo não colocar o link, YouTube tirar meu link, sei lá Basta você entrar na twitch.com.br, entra lá pra não perder as abelhinhas do Forestry Então, vamos para o vídeo de hoje Pois bem pessoal, como eu falei anteriormente antes da intro Hoje, por mais que incrível que pareça, vamos mexer com o Forestry, mas não será com as abelhas Sim Artry, tem muito mais do que abelhas no Forestry O Forestry oferece diversas coisas, mas dentre delas tem uma que eu costumo gostar bastante Que é a farm de madeira Pois é, o Forestry oferece pra gente uma farm de madeira bem legal E é ela que eu vou querer explorar hoje, eu já até deixei aqui no JEI Tudo marcado certinho, nós vamos precisar principalmente desses Farm Blocks aqui Então, outra coisa necessária são esses Electron Tubes aqui E isso aqui vai ser um pouco trabalhoso, porque é no Thermionic Fabricator Que nós fazemos esses Electron Tubes diferenciados aqui Então, possivelmente hoje, vamos ter que automatizar esse rapaz aqui Vamos ter que colocar ele Eu acho que eu não vou colocar na áreazinha aqui que nós temos de máquinas automáticas Porque a quantidade de canais aqui do Applied é limitada Então, eu preferiria talvez colocar aqui Mas eu não sei onde eu vou colocar Talvez eu coloque aqui Talvez seria interessante Ou será que eu deveria... Opa, tá selecionando o bloco errado aqui, calma aí Pronto Ou talvez eu poderia colocar mais próximo aqui Talvez começar a colocar nessa parede aqui Talvez seja interessante É, eu vou colocar aqui Beleza, eu vou colocar aqui porque já tá próximo do Applied Eu já conecto aqui em vídeo mesmo E é só sucesso, clã Nossa, pior que tá passando muitos P2P aqui, né Nossa Senhora Tá passando altos P2P aqui Olha que maravilha Ai, ai Eu vou ter que configurar tudo isso aqui Mas é bom que pro pessoal que sempre pede um tutorial Applied É o dia, né Vamos colocar aqui Terminando o Fabricator Vamos colocar aqui rapidamente Um bloquinho E o ambiente interface Eu já vou configurar tudo certinho Eita, minha energia Nossa, minha energia tá sendo drenada, velho Nossa Senhora Minha energia tá sendo drenada Ah, não, tá subindo Ah, que bom Eu achei que minha energia era vazia Ok Vamos pegar aqui um pouco de Glass Cables Pra gente poder conectar bonitinho Ah, só que eu vou ter que isolar isso aqui Eu vou ter que pegar uns Cable Anchors Porque eu não quero que esse cabo aqui se conecte com o outro Então eu vou colocar um Cable Anchor aqui Colocar um outro Cable Anchor aqui Um outro Cable Anchor Um negocinho desse E aí eu posso só passar aí os cabos pra lá Deixa eu só... É, já que eu fiquei preso Vou sair daqui Pronto Agora eu posso puxar o cabo tranquilo aqui por trás Pra poder chegar no nosso terminal, né Deixa eu pegar aqui Tá, vai subindo bonitinho Por enquanto eu posso usar Glass Cable Que passa somente 8 canais Porque com 8 canais é limitado a 8 máquinas E por enquanto eu não tenho 8 máquinas pra automatizar aqui Por enquanto o principal vai ser o Terminonic Fabricator Então eu não estou tão preocupado na quantidade de canais Então eu não preciso ficar tão alarmante Não é tão alarmante Eu coloco só isso aqui, isso aqui Belezura Agora eu posso mirar aqui o nosso interface pra baixo No caso eu vou ter que clicar aqui pra poder aparecer a lateral, né Aí eu clico na setinha pra eu poder controlar a setinha Pronto Pra baixo, bonito e cheiroso A parada, que é o grande problema do Terminonic Fabricator, pessoal É que ele precisa de uma saída Ele não tira sozinho, até onde eu saiba Então a gente vai ter que fazer um Port Bus Eu consigo fazer de boa Até onde eu saiba eu tenho os cores aqui automáticos Então eu posso pedir pra fazer de boa Enquanto isso eu vou guardar Opa, não meu Main Reel Porque eu vou usar isso aqui agora Eu vou usar um pelo menos Guarda isso aqui Guarda isso aqui Deixa eu tentar fazer de novo Ainda não ficou pronto É, as outras coisas do Forrest de fazer a farm Eu já tenho prontos Então eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou cortar aqui pra automatizar Eu vou ter que basicamente colocar patterns aqui Configurar algumas coisas Eu vou mostrar pra vocês a configuração quando tiver pronto Mas eu vou fazer agora em off Porque a gente tá tendo que craftar aqui alguns itenzinhos E etc E eu já volto com vocês Beleza, pessoal Eu craftei tudo Tá tudo aqui pronto Só que eu resolvi Que eu acho que eu vou mostrar a configuração pra vocês em vídeo mesmo Porque é algo importante Ok O que nós queremos automatizar São esses Electron Tubes Então Vamos vir aqui E colocar a receita Veio meu errado, né Mas tudo bem São 3, 4, 5 Então deixa eu colocar certinho São 5 você 2 redstones E não preciso de mais nada É só isso aqui Por que, Arte? Aqui na receita não diz que tem que ter areia aqui nesse slot Pra ter vidro líquido? Pessoal, não precisamos Porque no próprio interface Eu posso colocar aqui Pra ele ter uma importação de areia Eu só não sei se vai entrar sozinho no Termionic Fabricator O que eu sei é Eu preciso colocar aqui Tudo certinho Pra poder funcionar no Termionic Fabricator Tá sem energia Ah, verdade Bem lembrado também Putz Agora que eu ouvi também Ih Eu coloquei a entrada por cima Tá, ok A energia vai ter que vir por trás Nossa senhora Ok Deixa eu passar a energia aqui, pessoal Deixa eu passar a energia aqui Porque vai precisar Ok, pessoal Consegui passar a energia pra cá Deixa eu só conferir se o OBS tá gravando Tá gravando Porque o OBS é sempre tolzinho Consegui passar a energia pra cá Mas eu tive que fazer um pequeno esqueminha, pessoal O interface Ele não tava conseguindo mandar sozinho pra cá As areias Então eu tive que pegar um servo E colocar ele aqui na lateral Pra ele poder mandar as areias Aí logo quando eu mando as areias Aqui a barrinha de calor Já tava quente Isso aliás é uma dica Quando você coloca energia Dentro do time do Crabicator Ele vai aquecer E depois que ele aquecer completamente Na passada desse limite aqui Ele vai gerar aqui Liquid Glass Pra poder fazer Os craftings, né Agora Eu só preciso ver Se Eu tenho que colocar covers aqui também Eu preciso ver Se eu posso pedir de boas Pra fazer o crafting Vamos pedir aqui Vamos ver se vai funcionar de boas O certo é ele mandar os itens aqui pra baixo Pera, eu acho que já fez É, eu acho que ele já fez Ele fez Nossa senhora Fez muito rápido Ó, vou pedir e vou olhar Calma Ó, vou pedir e vou olhar Start Já fez Já mandou direto pra cá E instantaneamente foi Meu amigo Isso tá muito rápido Nossa senhora Isso tá muito rápido Isso tá muito rápido Tá, deixa eu criar aqui Umas covers disso E umas covers disso Aí é assim que se faz Pessoal Tem que fazer Structural Duct E você consegue fazer isso aqui Ó Coloca Tapar bonitinho Pra não ficar feio Cara Fiquei surpreso Ficou muito melhor Do que eu esperava Exterminando que fabricator Rapaz Ok Vamos então Pra segunda etapa De hoje Que é Fazer a farm em si Eu vou pedir pra ele Craftar 10 patterns Porque eu vou precisar Vou guardar a minha pá Porque eu tive que coletar areia Aliás Isso é uma coisa pro futuro Depois Fazer uma farm de areia Porque eu tive que pegar Tudo isso aqui no deserto Que a gente tem aqui Pé de casa Mas beleza As patterns Estão sendo feitas Por quê Pessoal Porque eu tenho que Automatizar alguns recursos Aqui Tava querendo automatizar Os blocos Da farm Porque a gente Apesar de um bocado Deles Apesar de muitos Deles E eu espero Que eu tenha aqui O suficiente Pra craftar A maioria Vou colocar aqui assim Eu acho que slab Eu não tenho automático Então não vai ser Tão simples assim Deixa eu ver Como é que tá aqui A situação do crafting Ah, tá aqui Nice Vamos então pegar Você E vamos ensinar Eu preciso também Colocar Ensinar ele a fazer Slab E ensinar ele a fazer Também o Sony Bricks Que vai ser o que eu vou usar Aqui Que é mais barato Cadê Sony Bricks A gente pega aqui E ensina ele a fazer Ok Agora a gente vem aqui No Molecular Assembler Vou colocar Um aqui Um aqui E um aqui Beleza Vamos ver aqui Farm Block Eu tenho que ver Mais ou menos Quanto que eu vou precisar Eu sei que eu vou Eu vou fazer então Um de cada Desses outros especiais Aqui Eu vou precisar De uma Gearbox Porque é essa Que faz É essa Gearbox Que é responsável Por justamente fazer A energia Entrar aqui dentro É ela que vai dar energia Preciso de duas engrenagens De estanho Ok A gente faz uma Farm Gearbox Eu vou precisar De um Farm Hatched Que é aqui Que vai entrar E sair itens Se eu não me engano Aqui que vai entrar E sair itens Então eu preciso De duas engrenagens Disso aqui E mais um Farm Block Ok Cadê o Hatch Hatch é isso aqui né Hatch é isso aqui Ó Pimba Farm Hatch Ok Próximo que eu preciso É uma Válvula Porque é a Válvula Que vai entrar Água Porque basicamente É uma plantação gigante Pessoal Então a gente faz Aqui cada componente Requisitado Pra cada partezinha Da plantação Então a gente vem aqui Faz uma Válvula Ok E o Control Se eu não me engano É só pra eu poder Ter controle De Redstone Eu acho Que eu vou fazer Ah mas eu não tenho Electro de ouro né Não tenho Então beleza E o resto aqui Pessoal Eu vou pedir Um pack Tomara que tenha Recurso Ah Droga Eu não tenho madeira Não tenho cobre Não tenho tin Meu Deus Tá bom pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou coletar Esses recursos Que estão faltando E eu também Vou dar uma olhada Aonde que eu vou Colocar essa farm E eu já volto Aqui com vocês Ok pessoal Tô até aqui Em cima Na área do Botânia Já que eu subi E desci ali O elevador Tô com tudo Que eu preciso E eu já vou explicar Pra vocês Cada componente Ok Eu resolvi Que eu devo fazer Ela mais ou menos Por aqui Se eu apertar Shift Aparece pra gente Algumas opções Acho que eu vou querer Fazer Uma Pequenininha Talvez uma 3 por 4 Por 3 Então Vamos ver se eu tô Bom de matemática Aqui Seria 3 Por 3 E aí seria 4 de altura Então 1 2 3 E 4 De altura Imagino Ok E aí que eu posso Por exemplo Quebrar e colocar Uma funcionalidade Acho que eu vou colocar Aqui O hatch Vou colocar Aqui desse lado A válvula E vou colocar Aqui desse lado A gearbox Olha só Ele montou Nice Ele montou É isso mesmo É isso mesmo É agora Eu poderia colocar Aqui Tudo que eu preciso Posso colocar Um só catch Pra poder melhorar A farm E tem que colocar Algumas outras coisas Só que Pra ficar melhor ainda Eu vou É Colocar isso aqui Debaixo da terra Pessoal Por quê? Porque aí Não fica tão feio Aí não fica tão feio Posso colocar Isso aqui Debaixo da terra Aqui eu vou Colocar o hatch Aqui eu vou Colocar a valve Normal Aqui eu vou Colocar a gearbox E embaixo E embaixo da terra Vamos colocar o resto Vale a pena A gente vai colocar O resto Pra não ficar feio Então Debaixo aqui Esse lugar aqui É onde eu colocava As abelhas Antigamente Então eu ainda tenho Alguns esquices De buracos Aqui que eu dava Passar os cabos Ok Vamos colocar Tudo certinho Aqui Então é 2 de altura 3 E 4 de altura Ok Bonito Montou Formou a estrutura Eu posso até clicar aqui E eu já consigo ver O primeiro problema Que ele tá apontando aqui É que precisa de energia Então eu vou vir aqui atrás Na gearbox Vamos colocar Outpush Por causa do laranjinha E vamos linkar Com o cartãozinho Beleza A farm Tá com energia Fertilizer Pois é Precisa de fertilizante Pra poder rodar a farm E Como eu já tive Que automatizar fertilizante Pra poder fazer A nossa farm De pétalas Do Botânia Eu já tenho Isso aqui solucionado Eu imagino então Que seria só colocar Esse rapaz aqui Vamos colocar Um item duct E um servo aqui Pra gente poder tirar Os itens aqui Tirar os fertilizers Daqui de dentro E entrar Na nossa farm Olha só Tá entrando aqui Bonitinho Belezura Tá feito Ó No farmland Hum Ok Agora é o seguinte Agora eu preciso fazer Uma plataforma Aqui em cima Pra poder Colocar Esses Pra poder colocar Essas maravilhas Né Um negócio É que eu não tô lembrado Em como Como que eu construo Essa plataforma Então eu vou ter que fazer Uma pesquisa E talvez Eu preciso também De bastante Farmblocks Porque ele só ensina você A fazer Essa partezinha pequena Mas agora eu preciso Estender pra cada ponto cardinal Uma quantidade de blocos E depois colocar Ligar eles todos Fazer um círculo E tal Fazer uma plataforma Então eu já volto Ok pessoal Eu acho que eu finalmente Consegui terminar isso aqui Eu tive bastante Confusão Na hora de fazer Inclusive Já até apareceu aqui Alguns rumors Que eu vou explicar Pra vocês O que que tava acontecendo Pessoal Primeiro Pra você poder fazer A plataforma Pra farm Poder funcionar E não ficar aqui Pedindo pra colocar Farm e tal Colocar plataforma e tal Precisa ser Do bloco De qualquer bloco Que ele dê de opção Ali né Então como eu tô fazendo Tudo de stone bricks Eu fiz De stone bricks Qual que foi Minha confusão Eu tentei colocar Essa layer Eu tentei colocar Essa plataforma Em cima Em cima da altura Desses farm blocks Aqui Tentei colocar Aonde estão Esses rumors Aqui Eu me buguei Demais Mas no final Pessoal O que aconteceu É o seguinte Tem que colocar Na altura Em que aparece Essa faixa Aqui ó Eu aprendi Isso agora E isso vai facilitar Muito quando eu for Fazer farms Do fallacy No futuro Você tem que colocar Nessa linha aqui Então essa linha Que aparece Não é atoa Você usa ela Como referência Pra você poder Colocar essa maravilha Eu rio Mas não tem como Quebrar Ele vai quebrar Como terra Mas eu tô limpando Aqui Só pra poder mostrar A vocês Como é que funciona Eu como fiz O menor tamanho possível Que é o 3x4x3 Eu só precisei fazer Esse tamanho aqui Que são 7 blocos Pra lá 7 blocos Pra lá 7 blocos Pra lá No caso São 3 filhas De 7 blocos Pra cada lado E aí depois Diagonais Conectando tudo E aí com isso Nós criamos A nossa farm Aqui dentro Nessa parte do soquete Vocês estão vendo Que tá tudo selecionado Como arboreto Então eu não vou Precisar mexer Mas se eu quisesse Eu poderia fazer Uma dessas placas De circuito E eu poderia alterar Como que essa farm Poderia funcionar Eu poderia colocar Por exemplo Pra plantar Pra plantar Plantações normais Aqui Plantar batata De um lado Fazer árvore aqui Fazer cogumelo Do outro E fazer uma outra Plantação do outro Dá pra você fazer 4 farms diferentes No caso Talvez não fosse Tão eficiente Porque essa farm Que eu fiz aqui É pequenininha Mas Vale a pena Citar Porque é bem interessante Ok Agora que tá tudo pronto Tem fertilizer Eu já liguei a água Tá tudo aqui Debaixo da terra Conectado Se eu quebrar aqui Vocês talvez Conseguem ver Tá tudo conectado Aqui através dos lados Usando uma pia Pra poder fornecer água E etc Depois disso Só colocar Terra Aqui nesse slot E aí ele vai Sozinho Gastar um pouco De energia E ir colocando Os rilmes Eu muito Provento Usar de mais terra Eu vou até pegar Um pouquinho mais Aqui Que bastante terra Dirt Aqui Normal mesmo E ele vai preencher Tudinho Deixa eu colocar aqui Um pouquinho mais de terra Faltou Nesse bloco aqui E faltou ali Ok Colocou em tudo É bom deixar um pouco De terra extra Porque esse rilmes Aqui pessoal Depois de um tempo Ele resseca E vira areia Então é bom Você deixar um pouquinho Aqui Beleza Após isso Após estar tudo Colocado bonitinho A gente só precisa Colocar as saplings Aqui Por incrível que pareça Só preciso colocar Saplings aqui Vamos ver aqui Sapling Vamos pegar Um bocado Das saplings De carvalho Peguei até Esplúcio Inclusive Não tem problema não A gente coloca tudo aqui E ele sozinho Vai começar A plantar ela A parada É que eu teria que esperar Crescer isso aqui Para que eu pudesse Colocar um mecanismo De Automaticamente Colocar esse saplings De volta Porque Lá no hatch Que foi onde a gente colocou A entrada de fertilizer Eu tenho que colocar Também justamente Uma opção Para quando ele Coletar as árvores Ele vai manter Aqui embaixo Ele vai coletar as árvores E vai deixar aqui Todos os saplings As maçãs talvez E as madeiras As madeiras Eu quero que vá embora Mas as saplings Eu não quero que saiam daqui As sépias Eu quero que continuem aqui Mas Isso É uma melhoria Que eu muito Provavelmente Vou estar fazendo Em live Vamos ver Depende do tamanho Desse vídeo aqui Vou dar uma olhada Se tiver tempo Eu ajeito vocês Eita Prelo Já cresceu Nossa senhora O tamanho Pior que eu não sei Se vai funcionar Por causa do tamanho Da árvore Será que vai funcionar? Meu Deus Cresceu Eu acho Eu acho que eu não posso Usar espruz Porque as espruz Se conectaram Aqui As espruz Se conectaram E fizeram Essa desgraça Toda aqui Essas árvores gigantescas Né Véi Meu amigo Calma Deixa eu resolver Isso aqui Pronto Resolvido o problema Meu Deus do céu Ok pessoal Aqui vai a dica Não use espruz Porque as quatro espruz Podem se conectar E fazer uma árvore gigantesca Meu Deus Eu não tinha pensado nisso A arte mula Não tinha pensado nisso Deixa eu colocar Essas épias aqui Então normal Meu amigo Ok Agora vai plantar Não vai dar pra completar tudo Mas com o tempo Como eu falei Vai melhorar o sistema Então Vai dar uma olhada E eu já volto pessoal Ok Clã Ficou até de noite No mapa Aqui eu tava dando uma olhada E nós já estamos mais ou menos Com 18 19 minutos de vídeo Nossa Já até cresceu aqui Enquanto eu tava olhando Meu amigo Cresceu Olha só Tá aqui Exatamente isso Que eu queria mostrar pra vocês Cresceu a plantação Tá aqui coletando Quer dizer Que isso aqui é a árvore No caso Já coletou E o que eu vou tentar ensinar Aqui Que é só colocar Alguns sistemas de cabos Pessoal É só conectar Uns ductzinhos Pimba A gente já ensina A fazer isso aqui Tirar a madeira Pra ficar pra gente E as saplings Irem pra lá Super de boas Inclusive quando quebra Vem essas silkworms Aqui É um negócio Mó chato Mas beleza Por incrível que pareça Pessoal É uma farm bem rápida Olha isso Eu tô só observando Aqui enquanto eu converso Com vocês E tipo Um negócio Saiu mega rápido Aqui tá Um negócio bem eficiente E no geral Isso deve solucionar O problema aqui Nosso no servidor De geração De madeira Bom Live aqui no mapa Então eu progredi Muito sem mostrar Pra vocês O meu sistema Da play É o dia inteiro Por exemplo Ele tá todo configurado Tudo feito Sem mostrar em vídeo Então é uma coisa Que eu não gostaria De fazer Em uma série futura Mas o legal É que essa série Aqui é aberta Pra vocês Tem até algumas Casas de inscritos Aqui Tem a casa Do Ink ali Tem a casa Da Laia ali Aqui embaixo Eu acho Que é a casa Do Landay Ali tem a casa Do Gui Base nova Do Landay Pois é Tem a casa De todo mundo Aqui no mapa Então se você Quiser participar Aqui Basta entrar No nosso canal No Twitch E virar sub Virando sub Você automaticamente Tem acesso Aqui ao servidor Ou assistindo A stream Porque você Assistindo a stream Você ganha Dinheirinho na live Lá né Tem que assistir Enquanto estiver Ao vivo É claro E você recebe Pontozinhos E você pode Comprar o ticket Pra entrar Aqui no servidor Mas no geral É aberto Pra todos vocês Então pessoal Muito obrigado Mesmo por ter Assistido até aqui Eu vou estar Encerrando Lembrando que Todas as assistências Temos live Então eu devo Melhorar esse Sistem aqui Se inscreva no canal Para não perder Nenhum vídeo futuro Desta E de futuras séries Aqui no canal E não se esqueça De passar aquele Seu feedback positivo Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você gostou do vídeo Isso vai indicar Pra mim Que vocês estão gostando Do conteúdo Que eu estou trazendo aqui As farms Que eu estou trazendo Se vocês quiserem Me sugerir também Alguma farm Pra fazer Se eu sugerir Talvez Fazer E arte Faz uma farm De Eu posso correr Atrás de fazer Hoje a gente fez Uma pausa Do Botânia Ainda tem algumas Coisas Para automatizar Do Botânia Mas Só para quebrar Essa continuidade Que a gente está fazendo De Botânia 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 Resolvi fazer Essa farm De madeira Só com um extra Para vocês Então Podem fazer Sugestões Aí embaixo Eu vou estar Encerrando E até o próximo vídeo Pessoal Valeu E até a próxima Tchau Vamos de madeira Vamos de madeira